É cada maquiagem mais linda que a outra, cheia de brilho, cores, pedras. Só que é preciso cuidado para, alegoria, não virar alergia. Não é o mesmo produto do corpo que serve para o rosto, nem qualquer cola ou adesivo. Se não forem hipoalergênicos, podem evoluir para as dermatites de contato. A dermatite de contato é uma irritação que pode levar a coceira, vermelhidão naquela área de contato. Evolui às vezes até para bolhos, áreas de queimadura. O glitter este ano se espalhou ainda mais, inclusive pelo rosto todo. Ele pode causar irritações, inchaços se cair dentro dos olhos. Por isso, é preciso uma boa fixação e muito cuidado na hora de tirar. Aline é maquiadora e reforça essa atenção. Tem muita gente comprando produto em papelaria. Glitter de papelaria. Aquele glitter não foi feito para o olho. Isso pode causar irritação nos olhos, pode causar alergias, pode causar cegueira temporária, pode causar problemas oculares seríssimos. Então, não utilize glitter de papelaria, glitter corporal no olho. Para isso, existem glitters específicos para você utilizar na sua maquiagem. E para colar as pedras, ela dá uma dica. Se você for utilizar pedrarias, utilize colando com cola de cílios, porque a cola de cílios, a formulação dela é preparada para a região da área dos olhos. Então, corre menos risco de você ter alergias, corre menos risco de você ter alguma reação que não caia bem com sua pele. Só não pode se esquecer de proteger a pele. É muito comum queimaduras com o sinal das pedras e adereços. Termina a folia, mas a lembrança fica por meses. Um exemplo disso, sempre lembrado, é o da Maria Joana, uma das musas do Carnaval de São Paulo. Ideal que seja um filtro solar que o paciente goste e que vai usar, preferência fator acima de 50. Pode ser usado até o com base, que já aproveita e já faz a maquiagem. E reaplicar, lembrar que durante o período do Carnaval, o Carnaval vai durar durante todo o dia. Replicar pelo menos de cada duas, duas a três horas. Usar até o pó também para ajudar a reaplicar e facilitar o carnavalesco. Mas é claro que no meio da folia, poucas pessoas se lembram de retocar o protetor solar a cada duas horas. Acham desconfortável, alguns são molhosos, acabam destruindo a maquiagem, mas para isso tem uma solução. Um vidrinho pequenininho assim, do protetor solar em spray, dá para aplicar no rosto sem parar o que está fazendo. E sabia que ele é muito útil também para uma outra área que é muito esquecida e que dá muito problema nessa época do Carnaval? O couro cabeludo, principalmente para quem tem pouco cabelo. Durante o dia usar chapéus, monés ou até mesmo uso de filtro solar em forma de spray para proteger a região do couro cabeludo, que é muito importante. E para finalizar a moda do verão, a famosa tatuagem de rena, muito comum nas praias e também no Carnaval. Ela não é definitiva, mas pode virar uma cicatriz em casos de reações alérgicas, como aconteceu com o Vinícius, que postou um alerta nas redes sociais. Por isso, o ideal é fazer uma bem pequena, num lugar escondido, antes de partir para uma maior. O problema maior das tatuagens temporadas de rena é o componente usado para fixação dessa substância, que é o PPD, parafileno de amina. Então ele é utilizado para fixação e melhorar a coloração dessa rena. E aí ela causa uma dermatite de contato em alguns pacientes, causando realmente bolha, inflamação. Em alguns casos até úlcera, considerado como se fosse uma queimadura. Nesses casos realmente é um quadro grave, o paciente realmente tem que procurar uma unidade de saúde, porque precisa fazer cuidados específicos.